Meu torcedor brasileiro preferido, com muito calor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar também fazer o mesmo. Caso queira ajudar o canal, tem um pix na tela na descrição do vídeo ou se preferir, valeu demais do YouTube, que é aquele coração com cifrão, você clica e tem várias opções para ajudar o canal. Muito obrigado a todos que já ajudam, me seguem no Instagram, arroba Tadeu Verde e no meu canal secundário Quebre Toda Cidade, beleza? Seja membro do canal, com apenas R$ 1,99 por meio, você pode ser membro desse canal e ajuda bastante. Vamos que vamos, falando de futebol, no meio desse calorão que está assolando o Brasilzão aí, né velho? Bem acima da média e vamos falar aí do quentíssimo mercado da bola do futebol brasileiro aí, nesse final de ano, pós-temporada 2023, só fica aí o Mundial do Fluminense aí, que a gente fica na expectativa, né? Falando em Palmeiras, para começar aqui o vídeo, Palmeiras tem a saída confirmada do Jailson, né? Então ele se despediu, ganhou seis troféus aí, não estava em alta aí no time, né cara? Muitos torcedores contestando o Jailson, embora ele tenha feito algum jogo bom aí nas finais aí do Brasileirão, né? Na reta final, mas já estava definido que o Palmeiras não ia assinar contrato com ele, não ia renovar E é mais um jogador que o Palmeiras perde sem reposição nenhuma à vista, né? É isso que nos preocupa Sai, saiu, tá saindo, mas e a reposição? Por que que não vem, né? Quem que vem? Complicado, né? Então aí a gente veja, ouvi de alguns jogadores aí que é meio fora da casinha, né? Então, não sei, a gente não vê nenhum jogador aí, né? Que pode chegar no Palmeiras aí pra repor Jailson e pra repor outros tantos que já saíram e não tiveram reposição, né? E o Abel fazendo milagre com esse elenco do Palmeiras, né? O Jailson saiu, ele foi, ao todo foram 46 jogos pelo Palmeiras, um gol marcado Participou do Campeonato Paulista 2022 e 23, Recopa Sul-Americana 22, Campeonato Brasileiro 22 e 23 E Supercopa do Brasil 23, o Jailson, tá? Que tenha sorte aí, com certeza vai ter time pra contratá-lo Muitos palmeirenses não gostam dele e eu, na verdade, eu tenho minhas dúvidas, né? É que ele se machucou, tava jogando bem, se machucou, voltou, não voltou legal A torcida cobrou, né? Mas, né? É assim que acontece, né? Acabou o ciclo, vida que segue Outro jogador que fala-se muito no Palmeiras, mas aí tem uma reportagem aqui do PVC, né? No uol.com.br Que é o Gustavo Scarpa Dizendo que o Palmeiras não vai atrás do Scarpa Aí que tá Tem interesse do Flamengo, Atlético Mineiro e Índia Nacional E o Palmeiras não tentará de novo repatriar Gustavo Scarpa A informação é do colunista Paulo Vinícius Coelho No de primeira, entre aspas O Palmeiras foi atrás do Gustavo Scarpa na metade do ano Disse pra ele que estava de portas abertas Que se ele quisesse voltar do Nottingham Forest para o Brasil, voltava Ele preferiu ir pro Olympiacos Né? A gente viu isso Foi a vontade do jogador O Palmeiras não vai fazer esse movimento pelo Scarpa O Palmeiras entende que tem que reforçar seu elenco E tem uma temporada que é muito perigosa para todos os clubes Por causa da Copa América Então você ter um jogador como Scarpa Que provavelmente não vai jogar na Copa América É muito bom Porque você pode perder o Veiga para a Copa América Mas se você tiver o Scarpa, ele substitui É o pensamento do Cauli também Mas o Palmeiras não vai atrás do Scarpa Quem vai atrás do Scarpa? O Atlético Mineiro, o Índia Nacional E o André Hernand Traz agora a informação do Flamengo Que o Flamengo teria atrás do Scarpa Já vamos falar sobre isso aí Então eu acho que o Palmeiras está certo Foi atrás dele Aliás, fez de tudo para ele não ir embora Embora eu acho que deu uma marcada, uma bobeira aí Quando ele sinalizava que poderia ir embora O Palmeiras não deu muita bola Não procurou para renovar o contrato E aí quando ele decidiu ir embora Já era tarde demais Ele não voltou atrás Leila tentou recomprá-lo Mas não deu certo Ele realmente queria ir para a Europa Realizar o sonho dele de jogar na Europa Aí não deu certo lá no Nottingham Forest Deu aquele rolo todo com o Willian Com aquela grana lá da criptomoeda Eu acho que meio que abalou ele Teve lesões também O cara ficou E não teve tanta chance lá no Nottingham Forest Foi emprestado para o Olympiacos E poderia ter voltado para o Palmeiras Mas preferiu ir para o Olympiacos Deu aquele negócio Quer jogar na Europa Vou para a Grécia Que é legal também Faço sucesso lá e volto para a Premier League Só que não aconteceu Não deu certo E aí o Palmeiras se ofereceu Uma vez não vai ficar correndo atrás dele Então eu acho que a única chance dele voltar para o Palmeiras Na minha opinião É ele agora se oferecer para o Palmeiras E vir aqui humildezinho E tentar jogar no Palmeiras Ou ir para um outro clube E aí vai dar uma queimada feia com o Palmeiras Não sei se ele está muito se importando com isso Mas é o que vai acontecer Principalmente se ele aparecer em Flamengo No Galo Aí a torcida vai pegar no pé Porque o que o Palmeiras fez para ele ficar E ele simplesmente abandonou Essa que é a verdade Mudando de assunto Continuando o Palmeiras O Palmeiras mira a contratação Do zagueiro argentino para 2024 Isso é uma reportagem do portal Da goleada.com.br Segundo informações do jornalista Uriel Lugt O Verdão tem interesse Na contratação do zagueiro Zaid Romero De 24 anos Que pertence ao estudiante da Argentina Isso aí cravou o jornalista Que também fez outra revelação Além do Palmeiras O Villarreal O Villarreal Estaria bem monitorado Está monitorando a situação do jogador Sempre tem um timeco Lá da Europa Atrás do cara Vamos falar a verdade O Villarreal Ah não sei qual é a importância Hoje não é nada lá Porque quem manda lá na Espanha É Barcelona Às vezes o Atlético O Atlético de Madrid É Barcelona e Real Então me desculpa Perde a chance de vir para um Palmeiras Que vai sempre conquistar título Tem time para conquistar título E vai para um time pequeno lá da Europa Não sei qual é a vantagem Esportiva nenhuma Só se for dinheiro Então O Zaid Romero Está na sua primeira temporada Defendendo o estudiante E é titular absoluto Somo um total de 37 partidas disputadas Tem dois gols e uma assistência Faz zagueiro Um bom número Dois gols e uma assistência Mas é que é um cara que também Ataca Ele tem contrato até dezembro de 26 Com estudiantes E é avaliado de 1,5 milhão de euro 8 milhões de reais Na cotação atual Segundo dados do Transfer Market Que é um site especializado Em transferências do futebol Então o Zaid Romero aí Que se formou, né Revelado no Godoy Cruz Fez sua estreia como profissional em 21 Com pouco espaço Passou a ser emprestado E defendeu as cores do Vila Damina da Argentina E LDU do Equador Em 23 Tagrou o campeão da taça da Argentina Com a camisa do estudiante Pelo jeito é um bom zagueiro Vamos aguardar Ver se realmente vira isso aí, né? Vamos ver se vira, né? Pelo amor de Deus, né? Porque a gente só vê jogador sair, né? Do Palmeiras De vinda E agora só O Aníbal Moreno lá, né? Mudando de time Falando ainda de mercado da bola, né? Voltou aí Pelo coluna do Flá.com E o Flamengo mira a contratação Do Matias Vinha Lateral esquerdo uruguaia Que passou pro Palmeiras Teve uma passagem vitoriosa Pelo Palmeiras, né? O Palmeiras vendeu ele lá pra Itália Não deu certo, parece, né? Ele foi emprestado, né? Tá no Sassuolo Agora emprestado É... Mas pelo jeito Não tá se encaixando muito O futebol dele lá E aí pode voltar Pra América do Sul E o Flamengo Estaria monitorando Este atleta, né? Ele está emprestado Pelo Roma Que o Palmeiras vendeu Ao Sassuolo Até junho do próximo ano O lateral esquerdo Segue em baixa No futebol italiano E o Flamengo Avalia uma investida No jogador uruguai Segundo informações De Renan Moura Tá? É... Vamos ver, né? Eu... Assim, cara Eu fico triste Com essa notícia Eu adoro esse jogador Eu adorava ele No Palmeiras Gosto dele Cara, vestiu a camisa Do Palmeiras Honrou aí O manto sagrado Do Palmeiras O Palmeiras acabou vendendo E trouxe o Piqueireixo Também Teoricamente Tá muito bem Também na lateral esquerda Mas é triste, né? Cara Porra O cara Vende o cara O cara vai pra Europa Daí volta Volta com um rival nosso É foda, né? É bom Futebol brasileiro, né? Mas, cara Eu queria A gente fica triste Quando vai pra um rival Na boa, velho É... Não sei como é que vai ser E tomara que Que dê certo pra ele, né? Que ele voltar pro Brasil E ele voltar a jogar bem, né? Mas que pena, viu, cara? Jogar contra o jogador Que a gente Idolatrou aí Gostou Tipo assim, a gente A gente gostava muito No time da gente No outro time É foda, né, cara? Mas Isso faz parte do futebol, né? Isso é normal, né? Outra matéria Do Flamengo É o seguinte Enfim, né? Pelo que estão falando Em tudo quanto é site aí Flamengo Chega a acordo Com o Dela Cruz E a assinatura Está por detalhes Inclusive Tem reportagem Dizendo De uma corretora de imóveis Que o Dela Cruz Já estaria procurando Casa no Rio de Janeiro E que ele já tem Data marcada Pra fazer exame médico No Flamengo Né? Pra assinar, né? Então Segundo o Mundo Rubro Negro.com, né? É... Se confirmado Tite terá no Flamengo No setor Arrascaeta Everton Ribeiro Que está negociando A renovação Vitor Hugo e Gerson Aí está, né? Está chegando a hora Que o torcedor Do Flamengo espera Anúncio de Dela Cruz De acordo com o portal UOL O Fla Aparou as arestas Financeiras Com o jogador E agora Corre pra assinar Os documentos Isso só não aconteceu Porque ainda não realizou Os procedimentos De exames médicos Caso seja aprovado O Mengão Pagará 16 milhões De dólares Ao River Plate Né? Cara A vista ali, né? Tá É foda O Dela Cruz É um sonho antigo Do Flamengo Na última janela O Flamengo Tentou negociar Com o River Plate Sem pagar a multa Entretanto O clube da Argentina Estava na Libertadores Rechaçou Qualquer tipo De operação O recado Foi claro Ao Flamengo Ou paga a multa Ou desiste Na época O Mengão Deu um passo No Flamengo Porra Que inveja Um jogador Exato Desse É o sonho Do Palmeirense O Palmeirense A gente Contratar um jogador Nesse quilate Pra nós O cara Que puta Que tesão Um cara Desse Do Palmeiras Vai vender Camisa Vai aumentar A frequência Nos jogos O estádio nosso Já é cheio Só não enche mais Porque não cabe mais Também E porque sempre Tem show Lá também Tem aquele Aquele palco Armado Lá Que os caras Tiram a capacidade Do estádio Mas Não enche mais Porque Que negócio Falta lugar Essa que é a verdade E aí Com um jogador Desse Todo mundo Ia querer ver Todo mundo Ia querer ver O cara jogar É um baita De um jogador Muito sucesso Lá na Argentina Um dos principais Jogadores Da seleção uruguaia E vai assinar Com o Flamengo Pelo que estão falando Aqui Está tudo Certinho A assinatura Do De La Cruz E aí Resumindo Nesse mercado Da bola Para o Flamengo Como é que fica A situação Tem o Léo Ortiz Que também está Por detalhes Está por detalhes Então o Flamengo Encaminhando O seu time Para 2024 Vai dar um time Para o Tite Responsabilidade Também aumenta Porque vai ter Um elenco Mais forte E com certeza As cobranças Vão ser mais fortes Então Segundo coluna Do Fla.com É o seguinte Chegada Do Flamengo De La Cruz Léo Ortiz O De La Cruz Anúncio oficial Está perto de acontecer Vai pagar a multa E ele vai assinar O contrato De cinco anos E deve fazer A despedida Do River Plate No dia 22 de dezembro Que é o final Do troféu Dos campeões Na da Argentina O Léo Ortiz Ainda em trave Nos valores pedidos Pelo Bragantino Mas a diretoria Do Flamengo Está confiante Pelo acerto Mesmo de férias O Léo Ortiz Comunicou Os gestores Do Bragantino Que deseja jogar No Flamengo E espera que o clube Flexibilize as conversas O Flamengo Ofereceu 27 milhões No entanto O Bragantino Quer 35 milhões E aí né cara Novo velho alvo Gustavo Scarpa Então estão fazendo Um resumo aqui Do que a gente falou Agora há pouco O Flamengo Aguarda a resposta Do jogador Que quer retornar Ao Brasil Se for positivo Flamengo Fará a investida O meia Ex-Palmeiras Atualmente no Olimpiaco É um desejo Antigo do Flamengo Desde julho Mas o atleta Não queria voltar Ao país natal Na ocasião Eu fico triste Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha só os jogadores Que estão contratando E o Parmeira Não contrata Jogador Gustavo Scarpa Imagina Volta Volta no Flamengo Abandonou o Palmeiras Volta pro Flamengo Meu Deus do céu Isso é muito É muito pesado Isso que é a verdade É pesado Pro palmeirense Isso aí É pesado Que nem aquela vez Não chega a parecer Como foi o Vitor Pereira Pro Corinthians Mas a gente sente Um pouco Aí o Flamengo Tá com as renovações Do Thiago Maia E Everton Ribeiro Então O Flamengo Se moldando Pro ano que vem Quem sabe De repente Aparece uma tiazinha Também Meu Deus do céu É pesado Pro palmeirense A gente fica só Com o Zoião Meu Deus do céu Que foda E é isso galera Espero que tenham gostado Muito obrigado a todos Que acompanharam aqui E vamos que vamos Até o próximo vídeo E curta aí As informações E coloca nos comentários A sua opinião Me lembra Valeu Valeu Tchau